O que é a estação do ano? Os meses juntos basicamente constituem a estação espiritual do calendário islâmico. E o mês da Rajab é o começo dessa estação espiritual. E é por isso que, se olharmos livros como Mafatih Njanan, que é um livro de súplicas e rituais de adoração a Deus, ou qualquer outro livro desse tipo, na sessão de rituais, veremos que não começa com Muharram, sendo Muharram o primeiro mês do calendário islâmico, ou com Safar e depois Rabiu Awal, mas sim começa com o mês de Rajab. Por quê? Porque é o ano novo espiritual. Em alguns ditos, o profeta do islâm, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele, nomeia o mês da Rajab da seguinte forma. Este é o mês em que o perdão é abundante. Em outro dito, o profeta do islâm diz Rajab é o mês do perdão para a minha nação. Aumente o clamor por perdão, porque Deus é Rafur Rahim, Deus é misericordioso em perdoar. Em seguida, ele diz E o mês de Shaaban é o meu mês. Então, o que devemos fazer nesse mês? Devemos aumentar as saudações ao profeta do islâm e sua família purificada. Em seguida, ele diz E o mês de Ramadã é o mês de Deus. E aqui, devemos aumentar nossas glorificações e adorações a Deus Todo-Poderoso. Portanto, podemos ver que, mesmo o profeta e este dito conectaram os meses de Rajab, Shaaban e Ramadã a dimensão espiritual de nosso desenvolvimento pessoal. Outro nome que vemos nos ditos é Rajab al-Sob, o mês onde as bênçãos de Deus vêm em abundância. Também tem o nome de Shahru Amir al-Mu'minin. O mês da Rajab é o mês do príncipe dos fiéis, Ali ibn al-Bitaleb, que a paz de Deus esteja sobre ele. Há um dito do imã Ali onde ele diz Rajab é meu mês, Shaaban é o mês do mensageiro de Deus e Ramadã é o mês de Deus. Há um simbolismo neste dito, ou seja, para que possamos chegar até o mensageiro de Deus, devemos ir até o imã Ali. E para que possamos chegar até Deus, devemos ir até o mensageiro de Deus. E para que possamos chegar até o mensageiro de Deus.